Terto, tudo pronto, tudo ok. Vai autorizar e a bola vai rolar e você vai se ligar de verdade. Hernásimoções do Melhor Fute 7. Fute 7 2023, o melhor já tá aqui ó, na Arena Santos. Lembrando que ontem abriu-se as cortinas pra Copa de Futebol, Master Santos. Segue rolando, tá valendo o toque. É por ali na primeira entrega, o goleiro Noy abraçou, dominou, trabalha com o Willian. O Willian faz o toque com ele, com o Roger Cauã. Tenta sair por ali o Wesley. Ou seja, o Jamim tentava sair por ali, pintou a recuperação. Domina pra sair jogando a equipe da Barra. O toque, Vítico, junto com o Roger. Dá um tapa nela, jogou de lado, tá valendo, tá legal, é bolão. Erra com o Rafa, toque, erra um pouquinho mais atrás, traz ali o Jota. O Jota domina, erga a cabeça sem muita pressa, ele tenta carregar essa bola pra quadra de ataque. E na entrega por ali, ele ficou nas mãos do Noy, que já faz o toque. Tenta sair, olha o Bidu. Por ali quase foi desarmado, faz a parede, deixa um pouquinho mais atrás, houve falta. O árbitro paralisou e marcou. A primeira irregularidade já autorizada e cobrada. Erra domina o Bidu, partiu na boa, vai testar dali. Erra sobe pra segunda opção, por ali chegou junto da marcação. Olha lá a entrega, tentava sair da marcação por ali, Jami. Ela veio forte na sequência, foi pela linha de fundo. O arremesso de meta tá confirmado pra equipe da Barra. É, bola rolando, é show, minha galera. É as emoções diferenciadas, como por ali tem o Pedro, olha o Jami. Tentou o cruzamento, o goleiro não abafou. Ela escapou pela linha de fundo. Chegava junto por ali o Luciano, guarda a meta da Barra. Bidu, tela dominada, pisa na bola, tenta tramar a deixadinha por ali. Luciano chegou, dominou com as mãos, já fez a entrega. Tenta sair pro ataque por ali o Pedro. Recupera a posse de bola mais uma vez. É, o garotinho que traz o número 7, olha lá. Atravessou essa bola no meio da área, por ali. É, tem Roger Kauan, Jami. Ela domina, pisa na bola, tenta balançar. Ela deixou um pouquinho mais atrás, trabalha com o Bidu. Bidu traz o William. O William domina, ele erga a cabeça, ele procura a melhor opção. Dá um tapinha de lado, entregou pela direita. Com o Roger. O Roger Kauan tenta disparar pra Jami. Pintou o corte por ali. Olha o Rafa, tenta sair da marcação, Rafael. Tenta partir, olha lá a primeira oportunidade. Pintou, irregularidade. Parou e marcou o árbitro. É, bola rolando é show, minha galera. É as emoções diferenciadas. Era do melhor. Futset 2023. O show vai acontecendo e você vai se ligando. Bidu domina, pisa na bola, tenta tramar. Deixou um pouquinho mais atrás com o Noia. Noia devolve pra Bidu. Aqui pelo lado esquerdo. Erga a cabeça, meteu bola comprida. É bolão, olha lá a abertura. Roger Kauan dá um tapinha nela. É bolão pra Jami. Tentou não debriar a marcação. Pintou o corte por ali. Domina pra partir. A entrega feita do camisa nova. Ela vai escorregando pela linha. De fundo. Em arremesso de meta. Chegou batendo pra ali o Rafa. Era dominou o Willian. Era no setor defensivo procurando. Espaço, olha o toque. Tenta sair. Deixadinha pra Bidu. Olha lá, mais uma deixadinha. Clareou, ele bateu. Mas bateu sobre o gol do Luciano. Em arremesso de meta. Que pertence aí à equipe da Barra. Que segue empatando o placar zero a zero. Tudo igual. Aqui na ótima arena. Arena Santos. Que sem dúvida alguma, mais uma vez, é palco, galera. É dessa festa linda que só o Futset proporciona. Futset 2023. É clássico. Intermunicipal. De um lado, São Domingo, recebendo. A diferenciada equipe. Erda Barra. Já tá autorizado. Tá cobrado por ali. Olha lá, recuperação do Jota. Tá a pianela. Roger Cauã. Tem ela dominada. Rolou por aqui com o Xamim. Xamim domina. Mais uma vez. Tem ela dominada aqui pela esquerda. Pisa na bola. Tenta tramar. Entrega feita. A gente vai agradecendo em nome de barbearia. É, galera. Novo estilo. Fazendo de verdade o diferencial. Ligue mais se liga de verdade. Porque o melhor vai acontecendo por aqui. Olha o Xamim disparou. Luciano. Sensacional. Deu um tapa. Ela passou sobre o gol. Em arremesso de canto. Ou seja. É arremesso de canto que pertence aí à equipe. É da SD Imobiliária. Que segue empatando tudo igual 0 a 0. Olha a batida do Willian. Quebrou na marcação mais uma vez. A posse de bola pertence aí ao time de São Domingos. É bola rolando é show, amigo. Olha a atrasadinha. A deixadinha com o Roger e Cauã. É. Toca contra a marcação. Briga pela posse. Deu bobeira. É. Por ali tentava sair da marcação o Rafael. É. O Willian recupera para o SD. SD Imobiliária tem ela dominada com o Bidu. É um tapinha na bola. Tenta esconder. Deixou bem. Fez bem a trava. Arrumou para a boa. Ficou preso na marcação. É. O Bidu retraiu. Deixou com o Roger. O Cauã. É. O Bidu novamente. E o Roger. Trama jogada. É. O Willian bate na marcação. Era saiu em lateral para a equipe. É do SD Imobiliária. É bola rolando. É show galera. É as emoções diferenciadas do melhor. É um Fute 7. É um 2023. Aqui na Arena Santos. Olha o toque. Tenta sair. É. Por ali ouvi falta. O Apo parou e marcou falta para cima do Jota. Tentava sair o camisa número 4 da Barra. Quando foi tocado o Apo paralisou e marcou. É bolão escorregando na ótima Arena. É o toque toque da bola. É o tic tac do tempo. O pé é as emoções. É um diferenciado. Bola compreenda. Ampro alheu noia. Abraçou. Sem muita dificuldade. Trabalha com o Willian. O Willian dá um tapinha com o Bidu. O Bidu vai no limite extremo da linha de lado. Domina. Já o Luto com o Brajaminha. Sai e passou. Olha lá. Vai tentar girar. A entrega feita no vazio. Pinto corta. É recuperação. O Pedro faz o toque de três dedos. Olha o lançamento para ele. Rafael. Sobrou com ele. Com o Roger Cauã. Tenta tramar jogada. Olha lá. A entrega. Corta a luz do Jota por ali com o Luciano. Tem balão escorregando. Segue rolando as emoções por ali. Tentava por ali o Pedro, né? A recuperação do Roger. Tenta sair da marcação. Bola compreenda. Ele pisa. Vai no limite extremo. E consegue ali o lateral já autorizado e cobrado com o Jaminho de primeira. Pintou o corte. Olha lá. São dois contra dois. Vai para o X1. A entrega feita. Mas houve irregularidade. Quando tentou sair por ali o camisa 13 acabou sendo tocado. O árbitro parou e marcou a irregularidade. É no toque, toque da bola, minha galera. É no tic-tac do tempo. É as emoções diferenciadas e maravilhosas. Maravilhosa. Era do melhor 47. 2023 o melhor. Já está acontecendo aqui na ótima arena. A Reman Santos. Que mais uma vez é palco. Por ali o camisa 4J. Vai sinalizando. Vai observando o posicionamento. É do único homem que ficou aí para fazer a proteção. Ele vem para disparar direto. Ela passa à esquerda do guarda-metanoia. E que já trabalhou com o Bidu. O Bidu faz o toque. Quem domina por ali é Jaminho. Tenta sair da marcação. Meteu por dentro. Se ele é pelo meio. Recupera a posse. Por aqui chega junto com a camisa 13. Dominou. Girou bonito. Tentando sair da marcação. E o mais houve irregularidade. Parou e marcou o árbitro. É, e a gente vai agradecendo. Sem tudo algum patrocínio super especial do Banco Cicobi. É, galera. Patrocínio incentivando. O nosso gerente também veio. Prestigiado e pertinho. E assim sucessivamente. Portanto, pensou no banco? Pensou em um banco? Esses são do Migos do Maranhão. Cicobi. É, galera. Chega junto. Porque o melhor está acontecendo por aqui. Não para por aí, não. Vidraçaria dos Anjos. Também vem patrocinando. E incentivando esse grande clássico. Vai pintando por ali. Vai pintando por ali a substituição. Ou seja, veio aí o Camisa Medúzia. Já está autorizado para Jamil. O Willian fez cortar a luz. Bidu. Soltou a bomba. Ele encheu o pé. Ela quebrou na marcação. Já foi cobrado por ali. O Esquinada. Deixaria com o Bidu. Chega junto por ali. Tem embate. Rebate. Lateral. Para o time da Barra. E segue empatando. O placar é 0x0, minha galera. É bola rolando é show, amigo. É as emoções do melhor fute set. Se trata de um clássico intermunicipal. De um lado, São Domingos. Do outro lado, Barra do Corda. É bolão escorregando para a Bidu. Tramara jogada. Olha o toque. Chegou junto a marcação. É, minha galera. E temos também o patrocínio super especial da Malharia Grossa, né? A diferenciada da cidade. Como sempre, fazendo o diferencial. Olha lá a entrega. Tenta o toque. Tem recuperação. Tem Jamin. Ele domina em cima da linha divisória. Rolou para a Bidu. Clareou para a perna direita. Bateu direto. Luciano. Sensacional. Entregou curtinho. Tenta partir. O camisa meia-duz. Entrou por ali. Que chega junto. Está valendo. Está legal. De calcanhar. Bolão. Para Jamin. Vem para o cruzamento. Cruzou em cima da marcação. E no toque ela saiu. É lateral. Essas são as emoções. Diferenciadas. Minha galera. De um futsal bem jogado. De duas equipes que representam hoje o município do nosso Maranhão querido. É show, amigo. É pega. É topo. Olha lá o efeito. Que deu por ali o camisa número nove. O Rafael. Está valendo. Tem recuperação. Tem roja. Ela quebra na marcação. E caprichosamente vai pela linha de fundo. É bola rolando. É show, minha galera. É as emoções diferenciadas do melhor futebol. Sete. No toque por ali. Mais uma vez. Ela escorregou. Vai sinalizando o ato. A posse de bola para a equipe da Barra. Que vai empatando. Tudo igual. Olha lá. Vai sair na cara do gol. Noia sensacional. Bem colocado. Tentou por aí na caixinha. Está valendo. Jamim. Ele bate. Ele insiste. Gira em cima dela. Dá o tapinha na bola. Fez bem a trava. Abertura com o Roger Kauan. O toque com o Jamim. Ele vem para o X1. Tentou o toque. Por ali a bola. Ele escorregou a lateral. Está autorizado. Está cobrado. Roger Kauan. Trabalhou com o Bidu. Clareou. Rolou. Bateu. É gol. Vai vir o gol. Vai vir o gol. Gol. É do SD Imobiliária. O William. Depois de uma trama diferenciada. Uma triangulação excepcional. Diga-se de passagem. O William apareceu pela esquerda. Para bater cruzado na diagonal. E venceu o goleirão Luciano. Está lá dentro. Para o SD. É minha galera. Abriu-se o marcador por aqui. Está valendo. Roger Kauan. Não faz abertura. Está apinhando a bola. Trazendo aqui o camisa número 7. É do SD. Tentando fazer a minha entrega. O garotinho Marcondi. Lançamento para Marcondi. Olha lá. Parou. Botou no chão. Tentou. Saiu. A bola escapou. É você ligado. É o show acontecendo. Vai sinalizando por ali o hábito. A irregularidade pertence. A equipe do SD imobiliário. Segue rolando. Domina Jamin. Dá um tapa nela. Roger Kauan. Olha lá. Tenta sair. Arrumou na boa. Meteu por dentro. Não toca. Ela foi desviada pela linha de fundo. Vem. Bola na área do guarda-meta Luciano. É galera. O show vai acontecendo. Noia lá. Deixadinha para o Willian. Clareou para a boa. Soltou a bomba. Ela explodiu na marcação. É do Rafael. Ela domina por ali o Noia. Noia toca com o Roger Kauan. Kauan domina. Pisa numa bola. Deixou um pouquinho mais atrás. De lado aqui pela esquerda. Era com o Willian. Jamin domina. Tenta sair da marcação. Procura o melhor. Encontrou o Roger. Lá pela direita. Tapinha na bola. É galera. Desviou. O lateral já foi cobrado. É jogo bom. É pega. É top. É show. Isso é foot set. Ele ganhou mais uma vez o Marcondi. Conseguiu deixar um pouquinho mais atrás. Trama jogada com ele. Com o Willian. O Willian domina. O autor do único gol até aqui. Rolou para o Wesley. O Wesley deixou um pouquinho mais atrás com o Willian. Clareou. E ele foot and go pela linha de fundo. Ela foi pela linha. Em arremesso de meta que já foi cobrado. Está falando. Marcondi. Deixou um pouquinho mais atrás. Jamin. Rolou para o Roger. Roger de primeira. Dentro do toque seria com o Wesley. Recupera a posse de bola. O time da Barra. No setor defensivo. Ele veio de primeira. Olha lá. Chegou junto. Por ali a marcação. É tiro esquinado. Ou seja. É arremesso de canto. Vem bola na área. Portanto, minha galera. O show vai acontecendo. E você vai se ligando. Nas melhores emoções. Vamos, vamos, vamos. Já autorizado. Já cobrado. Olha o toque. Olha o gol. 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 É do time da Barra. Subiu por ali o Camisa Medusa e desviou. É com uma certa tranquilidade. O garotinho, o Carlos. E ela parou no fundo do barbante. Portanto, está tudo igual aqui na Belice Mariana. É bola que rola e que rola legal, amigo. Se trata de duas equipes representando o município. O Carlos subiu no primeiro pau. O Carlos subiu no primeiro pau. E desviou. Para o fundo do gol do guarda-meta nóia. Portanto, está assim, ó. Tudo igual. Um a um. É jogo bom. É pega. Generalizado. Diga-se de passagem. Errou no toque. Por ali a bola acabou escorregando. Mais uma vez pela linha de lado. O lateral. Pertence ao time da base. Já foi autorizado. Roger subiu. Marconi trabalha com o Roger. Roger toca curtinho com o Jamim. Jamim gira em cima dela. Procura espaço. Tapinha de primeiro. Passou. Olha o toque. Pisa na bola. Tramou bonito. A entrega feita. Deixa ali com o Roger. Roger domina. Tenta clarear para bater. Tocou por dentro. Chegou junto à marcação. Mais uma vez. Está valendo. Olha o toque. Vai fazer de letra. Gol. É. É do SD Imobiliária. Marconi. O camisa 7 teve frio. Foi frio. Para poder fazer de letra o segundo gol do SD. É. Bola rolando é show, amigo. É as emoções. Errou do melhor futset. Você que está ligadinho com a gente nos arredores. Chega para cá. Olha lá o toque. Chegou o Roger. Errou tentou desviar a trajetória por ali. Chegou junto. A marcação. E ela acabou. O Jonathan. E ela foi. Olha lá. Sobra. É. Galera. Chegou junto por ali o Jonathan. E ela foi pela linha de lado. O lateral está cobrado. Está valendo. Está legal. Marcondi. Marcondi fez o toque. Para a Jami. Tentou tramar. Tentou deixar a bala. Olha. Buma. Explodiu. Na marcação. E caprichosamente ela foi lá em cima. É lateral. É galera. O show vai acontecendo e você vai se ligando. As melhores emoções do Fute 7 estão aqui ó. Na arena top diferenciada. A arena Santos que hoje é palco mais uma vez. Era dessa festa linda. Já autorizado. Cobrado por ali o lateral. Está valendo para a equipe da Barra. Como eu costumo dizer por aí afora. Segue rolando. Marcondi. Ela trabalha o time do SD. O toque feito por ali. Chegou junto com o Rafael. Ela acabou escuregando. Mais uma vez. Ela dominou o time do SD. Ela dominou no setor defesa. Na quadra de defesa para partir para o ataque. O Marcondi dominou. Retraiu com o Noia. O Noia dominou. Arruma por ali com o Roger. Roger domina. Tentou sair. Penteando a marcação. De primeiro passou. Olha o toque. Pode pintar. Vai para o X1. É só fazer. Tentou de letra. E na sequência ele perdeu. O Jamim perdeu. É. Bola rolando é show minha galera. Foi solicitado aí o pedido de tempo. Pela equipe da Barra. Que segue perdendo pelo placar de 2 a 1. Aqui na ótima arena. É galera. Tem os seguintes patrocinadores. Entre eles está lá o Banco Cicobi. É patrocinando e incentivando. Sem dúvida alguma. Esse grande evento. Essa festa linda. Que só o Fute 7 proporciona. Vidraçaria dos Anjos. Sem dúvida alguma. Vem com o patrocinador oficial. Barbearia. Novo estilo. É galera. Também vem com o patrocinador oficial. E sabe quem mais? Mailaria da Grossa. É a mailaria mais top de São Domingos do Maranhão. Com certeza. Fazendo diferencial. Então na hora. É que você. Você queira. Você quiser fazer. Sem dúvida algum uniforme. Né. Manda confeccionar. Chega junto. Porque lá tem diferencial. Mailaria da Grossa. Em São Domingos do Maranhão. A gente vai agradecendo. Abraçando o amigo telespectador. Que se faz presente. Aqui na ótima arena. A Irana Santos. Que sem dúvida alguma. Hoje é palco. Desse grande clássico. Intermunicipal. E lembrando minha galera. Que amanhã embaixo é um grande apaia. Vai voar. É. Se trata de um grande clássico. De uma grande semifinal. Primeiro. A primeira semifinal. Juventude e Vasco. Vasco e Juventude. E no domingo. As emoções ficam por conta de Vasco. Ou seja. É. Fica por conta de Cocal e Viola. É dois pegas generalizados. Você já é mais que convidado especial. Por ali a bola acabou escorregando. Foi pela linha. Erro de lado. Já tá. Ou seja. Foi pela linha de fundo. Olha lá o que fez o Willian. Olha o Wesley. Dominou. Se deixar girar. Pobre. Bateu o Jamin. Ele bateu pra fora. Após o desvio. É. Tira esquinado. Vem bola na área. Ou seja. Ele deixou um pouquinho mais atrás. Trabalha com o Willian. O Willian domina na perna direita. Erro meteu. Mandou direto. Ele soltou o pombo galera. Me parece que ele achou o bico. Era da chute pra poder fazer essa entrega. A gente vai agradecendo essa galera top diferenciada da Barra do Código. Que se faz presente. Tanto os atletas como as comissão técnica. E outros demais. Olha lá o que fez o Roger. Ela deu um tapinha nela. Rolou com o S. É bolão. Pode pintar. Seria com o Jamin. É galera. Sobrou. Rolou. Vai fazer. Bateu. Tá lá. Gol. É. É do SD de novo. Alan. Camisa 14. Soltou a bomba pra fazer. É galera. Alan. Camisa 14. Encheu o pé pra fazer o terceiro. Do SD imobiliário. Segura o Alan. Jota. Já o Lui lançou em profundidade. Por ali pintou. O goleirão foi lá em cima. E você vai se ligando. Você vai curtindo as emoções. Por ali o Noia dominou. Deu tapinha nela com o Alan. O autor do terceiro. O gol. Era do tempo do SD imobiliário. Olha o Jota. Deu bobeira. Jamin. Bley. Calteou. Coltou pra fora. Vai bater cruzada. Rolou. Olha o toque. O Wesley jogou pra fora. Vai acontecendo minha galera. Um super clássico. Era do Futeu 7. Olha lá a entrega. Tá rolando. Meteu por dentro. Clareou. Encheu o pé. Ela foi pela linha de fundo. Em arremesso. De meta. Jamin. Pisa na bola. Tenta tramar. Dá o tapinha nela. Roger Kauan. Olhou. Bateu direto. Luciano. Sensacional. Com os pés ele fez. A grande defesa. Aquilo que poderia ser o quarto. Ele conseguiu evitar. Ela subiu na rede. É lateral pro SD. Já tá autorizado. Tá valendo. Roger. Jamin. Ele meteu por dentro. Briga pela posse. Deixou um pouquinho mais atrás. Por ali o tapinha na bola. Ficou por conta do Alain. A entrega é feita. Tenta se projetar por aqui. Ele tem a companhia. De Roger. Rolou com o Alain. Alain domina. Corta pra fora. Deu bombeiro. Tentou o corte pra dentro. Recupera a posse de bola. A equipe da Barra. Olha lá. Pode pintar mais um. Não tá. Que a bola acabou escorregando. O lado já tá sendo cobrado por ali. O Noia dessa vez. Foi lá. Deu tapa nela. E sentiu o goleiro. Tá rolando as emoções. Cortou pra boa. Vai bater. Arredondou. É bolão. Ainda ele. Xamim tentou tramar. Rolou. Pode pintar Pedro Vito. O Wesley. Sensacional, Luciano. Chegou mais uma vez o goleirão nesse exato momento. Desabou por ali o Noia. Sentiu. Na jogada anterior vai saindo. O Camino era 3xamim. Vem aí o Kaeli. Importante pintou substituição na equipe do SD Imobiliária. É bola rolando é show. É as emoções diferenciadas do melhor. Futset. De São Domingos do Maranhão. Trazendo dois. Município. Ou seja. Trazendo dois gigantes. Pras quatro linhas da Arena Santos. Que hoje é palco dessa festa linda. Que só o Futset proporciona. Olha o toque. Olha o Alain. Ela dá um tapinha nela. Tenta sair da marcação. Olha o Wesley. Tenta o corte. É ainda ele. Pisa na bola. Tenta tramar. Faz a parede. Deixou o postinho. Kaeli. Deixou com o Pedro Vitor. O Pedro Vitor. O Alain. O Alain tenta fazer ali o giro. O tapa na bola com o Roger. Cauã. Cauã dominou. Deixou um pouquinho mais atrás. É bolão com o Pedro Vitor. Pedro Vitor domina. Bate. Contra marcação. É lateral. SD imobiliário. É bola rolando. É show, amigo. É as emoções diferenciadas. É o melhor Futset. 2023. Sem dúvida. Olha lá este cara. Vai pintar a bomba. É bolão. Wesley passou batido. O cruzamento ele veio. O Wesley já tinha passado um pouquinho da linha da bola. Está valendo. Tem recuperação. Tem Kaelson. Esqueceu a bola. Voltou para aí, meu escarro. Domina. Vai deixar a curtinha com o Alain. O Alain deixou um pouquinho mais atrás por ali. É com o Pedro Vitor. Pedro Vitor desafoga. Trabalha com o Roger. Roger domina. Faz grande abertura. Pedro Vitor dominou. Caneta direita. Cortou para fora. Tentou sair. Pinta. Um corte por ali. Recupera para sair o time da barra. Por ali a bola escorrega. Sai pela linha de lado. Tentava por ali a progressão. O caminho número 3. Jonathan. Mas no toque ela acabou escorregando. Errou por ali o árbitro. Vai sinalizando. Vai saindo o Roger. Vem aí o Igor. Portanto, pintou camisa 3 nas quatro linhas. Vem mais gente para as quatro linhas dentro de instante. Olha lá. Entrega. Olha. Entrega por ali o goleirão. O Noia estava ligado no lance. Deu um tapinha nela. Está valendo. Está legal. Olha lá o time da barra. Tentava sair com o Pedro. Pedro domina. Balança. Faz o cruzamento. Domina a lã. Para partir em velocidade. Olha lá. Entrega. Bateu. Quebrou na marcação. O Jota sensacional. Amorteceu. Com grandeza. E faz abertura com o Rafa. Tem bolão escorregando. Tem Pedro. Lançamento. Pinta um corte por ali. Tentava enfinhada de bola. É bolão. Igor. Na primeira dele. Já tramou a jogada com o Alain. Alain deixa com o Pedro Vitor. Pedro Vitor domina. Faz o toque para o Alain. Alain devolve. Ainda ele. Abertura. Vai dramando. Vai gastando a bola. O time do S&D. Olha lá o toque. Olha o Wes. Bateu. Luciane do Restempo. É bola rolando é show, amigo. É as emoções diferenciadas do melhor. Futset. Nóia. Deu bobeiro. Olha o toque. Igor. De primeira deixou curtinha para Pedro Vitor. Pedro Vitor quase tropeçou por ali. Faz abertura para Alain. Alain domina. Deixa um pouquinho mais atrás. Está valendo. Está legal. Molão Jota recupera para partir. Clareou. Vai pintar o tiro. No toque nóia. Sensacional. É, galera. Conseguiu tirar essa bola do Rafael. Bola vai escorregando. É canto para a equipe da Barra. Portanto, vem bola na área. Segue rolando. Está valendo. Por ali, Pedro Vitor. Cal ele. Cal Elson. Recupera o Lucas. Ou seja, encheu o pé por ali. E o Aparou e marcou. Você que vai se ligando. Você que vai curtindo as emoções. A gente vai te abraçando, amigo torcedor. É, por ali o garotinho Andrade. Camisa número 13. Quando tentou sair por ali. Por aqui foi solicitado o PDT Tempo. O show vai acontecendo. E você vai se ligando nas melhores emoções. É isso aí, galera. Final do primeiro tempo, né? O SD Imobiliário vai vencendo a equipe da Barra pelo placar de 3x1. Vamos conversar aqui com o Felipe, né? Felipe, como é que você viu essa etapa inicial? O que faltou para a equipe da Barça com o resultado positivo nesse primeiro tempo? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Então, a gente primeiramente quer agradecer o convite do Júnior, do Luciano. Os meninos da SD Imobiliário, né? Por estarmos aqui. Viemos de Barra do Corda com o maior prazer. Começou um jogo intenso. E está um jogo intenso. A equipe de São Domingos não vou te dar os méritos pela vitória até então. Mas é um campo onde o pessoal já está acostumado a jogar. A nossa equipe está começando a propor o jogo e a gente já está vendo uma melhora das duas equipes, né? Voltar agora para o segundo tempo e buscar um resultado melhor, né? Que vença o melhor. E desde já agradeço mais uma vez pela oportunidade. Obrigado. Ok, Felipe. Eu que agradeço. Esse é o repórter Galvão mandando direto para o canal Baú do Altemar. Se inscreve com a gente, galera. Vamos começar aqui com o Willian, né? Intervalo do primeiro para o segundo tempo. Ele que abriu o marcador, o Willian, né? O Willian, satisfação de fazer um gol tão bonito, tão importante, aberto do marcador. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Galvão. É uma satisfação imensa. É um amistoso. Mas a gente sabe que se trata de dois times diferentes. Ninguém quer sair com a derrota. E aí a gente está em um time aí que está surgindo aí agora, SD Imobiliária. E a gente tem que mostrar que a gente está chegando para ficar. Ok, valeu, Willian. Seu repórter Galvão mandando direto para o canal Baú do Altemar. Se inscreve com a gente, galera. Segundo intermunicipal, misturou Zão de Lux. Aqui na última arena, por ali Alain. Era o Kaelson. Deixou um pouquinho mais atrás. Com o Alain novamente. O Alain trabalha com o Wesley. O Wesley deixou um pouquinho mais atrás. Tenta tramar jogada. Olha lá a abertura. Deixando bem um pouco mais atrás com o Pedro Vitor. Kaelson. Olha o toque. Chegou junto por ali ao Jota. Está valendo. Está legal. Olha o Jonathan. Era com ela dominada. Já olho. Pisa na bola. Tenta tramar. Era para o time da Barra. A deixadinha lá pelo setor. Era direito. Rafael tentou estribuir a perna para poder dominar. Ela acabou escapando. O domino por aqui é de Alain. Para o time do SD Imobiliário. Está rolando. Está valendo. É bolão. Olha lá a entrega. Está valendo com o Igor. O Igor dominou. Tocou no vazio. O Rafael vai fazer. Nóia sensacional. Abraçou em dois tempos a gorduchinha. Está valendo. Está legal o Pedro Vitor. Rolou com ele. Com o Igor. O Igor para o Wesley. O Eno domina. Tenta tramar. Tentou de calcanhar por ali. Recupera o Jonathan. Está com ela dominada. Meteu bola para o Rafael. Olha lá a entrega. Pode pintar o bolão. Vai saindo. Nóia para dominar. Bateu contra a marcação. É apenas arremesso de meta. Que pertence aí à equipe. Erro do SD. Olha o S. Olha o S. Tapa na bola. Tenta fazer o pivô por ali. Está valendo. Está legal. Vai pintar. Bateu. Olha o gol. Olha o gol. Gol. É do SD. Mas vamos ver o que realmente o juiz viu ali. Você que vai se ligando. Você vai curtindo. É galera. Portanto me parece que acabou não valendo por ali. As emoções vai acontecendo. E você vai se ligando. E a gente se agradecendo. Amigo ouvinte. Amigo torcedor. Que vai curtindo as emoções. Erro do melhor. O show vai acontecendo. E você vai se ligando. Por aqui Felipe Camisa 10. Está com um sorrisão largo. Eu fiz a leitura labial dele aqui. Ele disse vou entrar e vou fazer dois gols. Foi mais ou menos assim né Felipe. Você que vai se ligando. Você vai curtindo as emoções. Erro do melhor foot set. O melhor foot set está aqui galera. Na Arena Santos. É. O Aparoi marcou irregularidade favorável. A equipe. Erro da barra. Cinto da barra do corda. Que sem dúvida o gol vai tentando propor o jogo. Já a equipe da casa vai aproveitando as oportunidades. Vai aparecendo as oportunidades. Vão encaixando um atrás do outro. Pra ele não. Erro domina. Entregou por ali com ele. Pedro Vitor. Pedro Vitor traz o Alain. O Alain já olhou. Entregou com o Kaelson. De primeira. Bolão pro S. De calcanhar. Vai sair na cara. Um gol. Repita mais um. Olou no toque. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Gol. É do SD imobiliário. Igor. Que pintura de Igor. Pintou um golaço. Um golaço, laço, 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 galera. Ele parou. Ele foi frio. Fez a cavadinha. Ela parou no fundo do barbante. Tá valendo quatro SD. Um pro time da bairra. Rolou. Bate no toque. Ela explodiu. E foi embora pela linha. É tiro esquinado que pertence ao time da bairra. É você ligado. É o show acontecendo. É as emoções acontecendo. Ela vai quicando. Fica nas mãos. Do Noia. O Noia já olhou. Deixou curtinho. Trabalha com o Pedro Vitor. O Pedro Vitor trama. Rola. Olha lá. O safadão entrou, galera. O safadão entrou. Eu entro. Eu entro. Já fez a entrega por ali. Eu caia, Elson. Tentou sair da marcação Rafa. Tela dominada. Duplou a marcação dupla. Rolou pra Jonathan. Vai fazer o Noia. O toque. Noia. Sensacional. É bolão, minha galera. Vai acontecendo e você vai se ligando. No show que as duas equipes vão, sem dúvida alguma, andando. Vão proporcionando as emoções pro torcedor. Isso é bom. É bom demais, galera. Tá valendo. Olha o toque. Noia. Ele deixou curtinho. Com o Alan. Alan tenta tramar a jogada. Já meteu um bolão com o Kaelson. Kaelson volta. Foi obrigado a voltar. Ele voltou na contramão, mas deixou comigo. Igo pra Kaelson. O Kaelson tenta propor. Olha o toque. Pinta o corte. Tá recuperado. Tá valendo. Vai pintar. Noia. Sensacional. Olha o Rafa. Brigou pela aposta. Caiu pra perna direita. Ele tenta tramar. Tenta limpar o lance. Pinta o corte. Recupera a lã. Parte com ela dominada. Já olhou. Tocou aqui com o Igo. Igo domina. Caneta direita. Dá um tapa nela. Rolou pra Pedro Vito. Pedro Vito. Claro. E ele bateu. Explodinho. Na marcação do Jonathan. Olha lá. Fera. O safadão. Deixou um pouquinho mais atrás. Domina por ali. Pedro Vito. Ele conhece o caminho. Rolou pra Alain. Alain pisa na bola. Tenta tramar. Tenta o toque. Olha o Kaelson. Pinta o corte. Na marcação dupla. Recupera pra girar. Deu tapinha nela. Veio aí o Pedro. Novamente o caminho número 7. Com ela dominada o Jonathan. Rolou pro Pedro. Olha o Pedrão. Bateu o cruzado. Perdeu o Rafael. Ele fechou no segundo pau por ali. Era por ali o camisão e meia dúzia. Tentava por ali a entrega no fundo do barbante. Ele acabou perdendo o tempo da bola. Não conseguiu marcar o segundo gol da Barra. Tá valendo. Tá legal. Recido imobiliário é 4. 1 pra equipe da Barra. Olha o toque. Tá valendo. É bolão com o Kaelson. Ele pisa na bola e tramou. Deixou um pouquinho mais atrás. Eles vão gastando a bola, galera. Valores na posse no setor defensivo. Rola. Tapinha na bola. Olha o toque. Olha o Igor. Igor noia. Noia deu o tapinha nela. Vem no vazio. Recuperando. O Dona pintou. Tentou. Pro cobertura. Ela foi pra fora. Por muito pouco. Ele não conseguiu diminuir. Vamos pro time da Barra. Segue rolando. É, galera. Você vai se ligando nas melhores emoções. Mas o toque, toque da bola, o tic-tac do tempo vai acontecendo por aqui. A gente agradecendo. Olha lá a recuperação gigantesca do Alain. Tomina, pisa na bola. Ainda ele. Ele procura espaço pra tramar. Olha lá, fera, safadão. Abriu pela direita. Chegou junto à marcação. É, bola rolando é show, minha galera. Por ali ele. Luciano. Fez a entrega. Pedro. Era domina na perna direita. Já rolou o cortinho. O Jonathan. Vai chegando com ela pra dominar. Já rolou. Vai partir na minha diagonal. Ainda ele. É um pitou pelo toque um pouquinho mais atrás com o Jota. O Jota domina. Caneta direita. Sem muita pressa. Ele tenta observar o jogo. Faz abertura com o Pedro. O Pedro vem pra entrar na diagonal. Deu tapinha nela. A deixadinha. É bolão. No toque chegou junto com a Ellison. Olha o safadão. Com ela dominada. Pisou na bola. Balançou do lado pro outro. Deu bobeira na primeira. Tentou o toque. Recuperou o Jonathan. Tentou balançar, galera. É bolão escorregando. Olha lá a entrega. Domina por ali o time da barra. Mas pelo setor direito. Não tenta clarear pra batida. No toque não deu. Fechou bem. O Pedro vem. Cubre o meu espaço. E no toque ela foi desviada por ali. A aposta de bola pertence à equipe do SD. Olha lá o que fez o Pedro. Rolou no pé do Kellison. O Igor tem a dominada. O menino da pintura de gol. Olhou. Levantou no toque. Ela foi pra fora. É bola que rola e que rola legal. Aqui na última vez. É o Júnior. Camisa número 10. Na equipe do SD. Tá valendo. Tá legal. É bolão Kellison. De cabeça. Rolou pra Júnior. O Júnior deixou um pouquinho mais atrás. Trabalha com o Igor. Eles tramam a jogada. Eles tentam a aposta. Eles tentam segurar essa bola no pé. Porque sabe que a aposta é importante. Olha o Safadão. Rolou no toque. Chegou junto. O Igor domina. Pisa na bola. Tentou outra mata. Então saiu. Deu bobeira. Pintou o corte. Chegou junto. A marcação. Pedro Vitor. Pedro Vitor. Dá o tapa de primeira. Rolou pro Safadão. Safadão vem pra perna direita. Dá o tapinha de primeira. Passou. Dominou. Ainda ele. Tramã jogada. Olhou no tapa. Perdeu tempo. Rolou no ataque com o Júnior. Júnior dominou. Bico de ar. Safadão bateu pra fora. Chegou a bater. Minha galera vibra lá do outro lado. É galera. É pega amigo. É top. É show. Safadão fez a jogada e abriu o sorriso. Sorrisão largo de orelha a orelha. Por ali a bola vai escorregando. Vai sinalizando o lateral pro SB Imobiliário. 4 a 1 vai vencendo o time do SB. Pode diminuir com o calo. Vai partir. Rolou. Olha lá Felipe. Bateu cruzada. Ali o gol. Gol. É. É de Felipe. Camisa número 10 pra Barra. Bateu cruzado pra fazer o segundo gol. Agora SB Imobiliário. 4. O time da Barra tem 2. Tá valendo. Tá legal. É bolão. Olha lá entrega. Recupera Safadão. Safadão tenta sair. Deu bobeira. Foi pro chão. Recupera a posse. Olha lá o Pedro tentando domínio. Tem perda e ganha. Tem recuperação no toque. Eita errado. Escorregando pela linha de lá. É William. Olha lá o toque. Tá valendo. Bateu sobre o gol. O Filipão. O Filipão que passou aqui estantes atrás. Fiz a leitura labial. Ele disse o seguinte. Vou fazer dois. Já fez um galera. Tá valendo. Tá legal. É bolão escorregando. Domina Pedro Vitor. Pedro Vitor domina. Tenta sair. Dá um tapinha nela. Por ali. Onde falta. Pra cima do safadão. É você ligado. É o show acontecendo nas quatro linhas maravilhosas. Em nome de barbearia. É galera. No vestido ali o toque. Barbearia no vestido. De verdade fazendo diferencial. Feito sem dúvida. É nessas horas. Segue rolando as emoções. Olha lá o Rafael. Vai voltando pra dominar. R chegou junto da marcação do Kelson. Marcação implacável. O roubaixo não deu por ali. R continuou com a jogada. Mas houve falta na jogada anterior. O árbitro expirou a vantagem. Não aconteceu. Parou e marcou o árbitro. É bola rolando. É show minha galera. É as emoções do Furt 7. Bem jogado. Vão fazendo um partidaço. Se trata de um clássico intermunicipal. De um lado São Domingo recebendo. Do outro lado nossos visitantes ilustres. Ele tá abarrando o corda. Sem dúvida alguma fazendo. Sem dúvida o diferencial. E a gente tá abraçando e agradecendo. Toda essa galera top e bonita. Que se faz presente. Olha lá. Sobre o meu. Essa bola do Felipe. Alô você meu parceiro Caju. Que também se liga. Nas emoções diferenciadas do Furt 7. Pedro Vitor. Erdomino. Deixou um pouquinho mais atrás. E temos sem dúvida algum patrocínio super especial. Do banco. Sim. Cobre. É patrocínio incentivando. Para por aí não galera. Temos também Malharia da Grossa. A diferenciada. De São Domingos do Maranhão. Bolão escorregou. Olha o Júnior. Clareou. Opa boa. Olha lá. No contra-ataque. Pode pintar. Noia. Sensacional. Olha lá o que fez do Pedro Vitor. Sobrou para Felipe. Arrumou a jogada. Noia. Em dois tempos. Ele domina. Pedro Vitor. Vai dominar livre. Clareou. Caiu para a boa. Cortou para a perna esquerda. O Júnior pode pintar um golaço para o toque. Sensacional Luciano. Olha lá o Rafa. Rafa com ela dominada. Meteu por dentro. Deixou com o Pedro. Pedro domina. Pá perna direita. Bateu cruzada em cima da barcação. É esquinado lá pela direita galera. Portanto vem bola na área. Vem bola na área. Anda o guarda-meta noia. Rola com as mãos. Olha lá o cabeção do Pedro. Ela foi pela linha de fundo. O arremesso de meta está confirmado. Mais uma vez a gente vai agradecendo a presença do público. dessa galera top diferenciada que se ligam com a gente. Vai acontecendo. Vai se ligando. Tapinha na bola. Cai a Alisson. Já o Lui. Toma a bola no ataque. Olha lá o Igor. Tentou no peito. Bate contra a marcação. Vai recuperando. Pela aí o Jonathan. Meteu bola comprida. No toque. Ernoia domina. Erno com as mãos. Já faz ali a entrega. Recuperação. Olha lá. A fera. Safadão. Júnior bateu direto. É golacho. É do SD de novo. Júnior. Camisa número 10. Soltou a bomba. Um para parar no fundo. Um do Google. Um do guarda-meta anunciando. SD imobiliário 5. É galera. A belíssima equipe da Barra 2. Tá valendo. Tá legal. Olha o Felipe. Tentou de letra. Roger Cauan. Era domina. Na perna direita. Ele procura a melhor opção. Deixou um pouquinho mais atrás. Trabalha com o Noia. O Noia faz o toque. Trabalha atrás ali o Igor. O Igor domina na perna direita. Já deu o tapinha. Com ele. Com o Roger. Roger faz o toque. Trabalha por dentro. Olha lá a fera. O safadão pisou na bola. Deixou um pouquinho mais atrás. É. Bolão escorregando nas quatro linhas. Maravilhosa. É da Arena Santos. Ele procura ali a bola. Acabou escorregando. Escapou mais uma vez. Olha lá o que fez o Noia. Deu o tapinha na bola. De primeiro o Igor acionou. Lá do outro lado o Pedro Beito. Vai partir com ela dominada. Sai o Igor. Vem o Jaminho. Portanto sai o Igor. Vem o Jaminho. Tá valendo as emoções dessa etapa complementar. A de calcanhar deixaria o Roger Cauã. Também retraiu para o Pedro Beito. O Beito domina. Ele erga a cabeça. Procura a melhor opção. Vai se projetando. Deixou dois para trás. Olha lá o toque. Cruzou na área. Por ali o safadão. Chegou. Tá boa a marcação. Recupera para partir. Vem com ela dominada. Já deu o tapa. Tentou sair por ali da marcação. O me falta. O apto paralisou e marcou. É. O Andrade tentou sair da marcação, galera. Vai sair. Sai Andrade e volta aí o Jota. Que traz o número quatro. Tem aí a oportunidade na bola parada a fera. Pedro. Caneta direita. Mandou direto. Pintou o corte. Esmendou na sobra. Pinta ali a recuperação. Bola só escorregando. Olha lá o que fez o safadão. Olha lá o que fez o safadão batendo direto. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. É do safadão pro SD imobiliário. Ele dominou, ele tirou a marcação, soltou a bomba. O goleirão tomou um daqueles, galera. Tomou um daqueles com pene tudo. Segue rolando. É bolão escorregando aqui na belíssima arena. Portanto, o sexto gol aconteceu. Vem na perna direita do safadão. É, galera. Safadão saiu consagrado. Com pene tudo, goleirão. Não conseguiu ir buscar lá, parou no fundo. É, bola rolando é show, amigo. É, Luciano. Pra você já era. O safadão foi pra galera. Portanto, seis pro SD. Um, dois. Pro time da Barra. Olha o toque. Olha o gol. Gol. É. É do Jota. Am pra Barra. Pro time da Barra. Seis. Pro SD. Três. Pra belíssima equipe da Barra. Tá valendo, tá legal. Olha o Bidu. Rolou pro capitão sétimo. Girou por ali o Júnior. Cruzou em cima da marcação. Deixou um pouquinho mais atrás pra Bidu. O Jamin dominou, balançou pra pera esquerda. No toque. O Jota deu tapa na área. É, bola rolando é show, minha galera. É as emoções maravilhosas do Fute 7. Na Arena Santos. Aqui, aqui é muito mais gostoso. E no toque, ela foi na rede, mas pelo lado de fora. O arremesso de meta tá confirmado. Pra equipe do SD. E você, torcedor. Que se faz presente. É mais do que especial. Olha lá, botou por dentro. No toque, eu vi falta. Parou e marcou o árbitro. É, galera. E a gente vai agradecendo, sem dúvida alguma, os nossos patrocinadores. Entre eles, está lá o banco. Se cobre. É, banco se cobre, patrocinando, incentivando. Com o nosso gerente, que se faz presente. Não para por aí, não. Porque temos, sem dúvida alguma, Malaria da Grossa. Patrocinando, incentivando. Sabe quem mais? Minha galera. Barbearia. No vestido. Também vem como patrocinador oficial. Vai acontecendo. Você vai se ligando. As melhores emoções estão nos espaços resumidos. Se tratando do Fute 7. 2023. O nóis deu tapinha na área. Roger Cauã. Deixou com a fera. Bidu. De primeira. Para Júnior. Júnior com o Jamin. Está valendo, está legal. Eles vão gastar na bola. Nesse exato momento. Está valendo as emoções com o Pedro Vitor. O Vitor trabalha com o Bidu. Bidu trama. Pisa na bola. Deixou com o Roger. Roger Cauã. A deixadinha um pouquinho mais atrás. Com o Pedro Vitor. Eles trama. Eles botam o time da Barra. Vamos para correr. Entrega com ele mais uma vez. O Pedro Vitor. Tentou sair. Só do primeiro. Não saiu no segundo. Mas ficou de graça com o Roger. Roger com o Bidu. Bidu domina. Dá o tapinha nela. É bolão escorregando. Por aqui. Pedro Vitor. Pedro Vitor dominou na perna direita. Pisou na bola. Rolou com o Jamin. Aqui pela esquerda. Seria pela direita. Olha lá. Tramou. Ele é habilidoso. Buscou o fundo. Vem para o cruzamento. Um toque. Tentou deixar. Roger Cauã. Toma contra as ações. Matou direto. Luciano. Sensacional. Olha o Felipe. Fez o lançamento. Noia. Amassou e pegou em dois tempos. Já fez a entrega. Está valendo. Está legal. Olha lá o que fez o Roger. Roger Cauã. Rolou para a Júnior. Júnior deu o tapinha nela. Jamin. Para sair na cara do golpinho. O corte com o Jota. Recupera. Dá o tapinha nela. Está valendo. Está legal. Deu o fantástico. O Arthur mandou seguir. Olha o Rafa. Com ela dominada. O Piro pediu. Ele tentou a entrega. Tentou a entrega mais longa. Com ele. Com o Ciro. Com o Felipe. Vai sair no Luciano. Dominou. Meteu um bolão. Olha lá. Pinto. Corte. Recupera a posse de bola. Pedro Vitor. Para sair. Para a quadra de ataque. Com o Jamin. Jamin deixou um pouquinho mais atrás. Com ele. Pedro Vitor. Trabalha com o Bidu. Bidu. Deixa com o Pedro. Pedro domina mais uma vez. Já olhando. Procurando. Deu o tapinha nela. Pinto. Corte com o Pedro. O toque foi feito. Ela vai saindo pela linha de lado. É. Bola rolando é show, amigo. É as emoções. Diferenciada do melhor Fute 7. Fute 7 é aqui, ó. Diferenciada a Arena Santos. Que sem dúvida alguma faz o diferencial. E lembrando o seguinte, minha galera. Amanhã é lá embaixo. É um grande. O bicho pega e a paia vai voar por lá. Já está autorizado para o Jota. Bateu na marcação de Jamin. Ela foi pela linha de lado e lateral para o time da Barra. Já foi feita a entrega. Roger Cauã. Matou no peito. Bateu bem. Marcação dupla. Com ela dominada. Olha lá. Pode pintar mais um. Tocou. Dominou. Marcou. E abridou. Tocou. Um pouquinho mais atrás. Deixando com o Jamin. Jamin dá um tapa na bola. Triangulação. Pode pintar na cara do Goura. Toca ele. Luciano. Sensacional. O senhor vai anunciar que dia quinta-feira, dia 29. É porque foi a data errada que o pai botou. É, galera. Dia 29 é isso? Quinta-feira. Quinta-feira tem bola rolando na Copa Santos de Futebol Master, galera. Opa. Dia 29. SD Imobiliário. SD Imobiliário. E quem mais aí? Iuma. Iuma. Portanto, é... Caninando e curador. É, Caninando e curador de Presidente Dutra. Portanto, esses são os dois grandes confrontos. Quinta-feira. O bicho pega a tabuca racha. Dia 29. Portanto, tem mais Futset, galera. E amanhã, o nosso ponto de encontro já está marcado para baixão grande. Vai acontecer o grande confronto. Vasquim e a belíssima equipe. Herro da juventude. E aí, amigo, vamos ter Cocal e Viola. Olha lá! Gol! É do SD. Jamim tramou. Falou o seguinte para o Marcondi. Faz e me abraça. O Marcondi estufou. Barbante, mais uma vez. É o sétimo. Herro da SD Imobiliário. É, galera. Sacudeu, balançou. Está lá dentro. Sete para o SD. Três para a equipe da Barra. Olha o Marcondi. Dominou. Esqueceu a bola. Deixou para a Jami. Abertura. O Willian bateu. Em cima da marcação de Luciano. Você se ligou. Você curtiu. As emoções. O Felipe não conseguiu se aguentar, galera. Está com um sorrisão largo de orelha a orelha. Mas sentindo que a equipe do SD vai aprontando para cima deles. Sete a três aqui na Belice Maré. Vai voltando o próprio. Camisa 10, Felipe. Por ali, Bidu. Explosão na perna direita. Já se preparando para poder tentar fazer essa entrega. O goleirão Luciano vai construindo o seu paredão. Construindo a sua parede. Fazendo a proteção do lado direito. E Bidu posicionado. Está autorizado. Pode pintar um bolão. Ainda ele. Correu. Bateu. Bateu. Explodiu. Na barreira. É ele, galera. O homem da explosão. Olha lá o Willian. Girou. Rolou. Vai fazer. Roger. Cauã. Domina. Dá um tapa nela. Deu para o lado errado. Recupera a posse de bola. Tenta sair da marcação. Ele volta para a recuperação. Ele deixou o cortinho. Trabalha com o Jamin. Jamin para Bidu. Bidu entregou o cortinho para Roger. Roger deu o bombeiro. Chegou junto à marcação. O Felipe. Passa da linha Jamin. Ela vai escorregando na lateral. É, mas antes houve irregularidade. O ar paralisou e marcou. A gente vai abraçando e agradecendo toda essa galera top e diferenciada. Que se ligam com a gente. Que traz sem dúvida alguma. Minha galera. Essa dinâmica. Eles vão dando é show. Nas quatro linhas maravilhosas. As quatro linhas da Arena Santos é palco. Está autorizado por baixo o Noia. Está rolando. Está valendo. Por ali era o Andrade. Domina Bidu. Olha lá de cabeça o William dominou. Bato contra a marcação. Roger vai deixando um pouquinho mais atrás que o Noia. O Noia domina o tapinha na bola com o Jamin. Jamin domina a trama jogada com o Bidu. O Bidu já procura a melhor opção. Já olhou. Tenta balançar. Tenta tirar a marcação. Faz abertura com o William. O William tenta carregar. De primeira com o Marconi. Marconi tentou estar com o Bidu. Chegou junto à marcação. É você ligada, amigo. É o show acontecendo. Olha lá. Entrega. Jamin habilidoso. Voltou por dentro. Chega junto à marcação. Recupera. Desafoga para partir com ela dominada. Pisa. Faz o blackout. Já olha. O camisa 2. Levantou a bola na área. Chegou junto por ali. O Felipe estava no pé da baliza. E no toque ela foi desviada. É lateral para o time da Barra. Que segue perdendo pelo placar de 7 a 3. Olha o toque. Olha a entrega. É por ali. Tentava arrumar o Rafael. Recupera. Mas com falta o apelo para. E marca. Portanto, está parado o jogo. Essas são as emoções do grande amistoso. Andrade. Ele deixou um pouquinho mais atrás. Tenta se projetar. Roubou na boa. Olha lá. O Rafa. No toque. Ou seja. Por ali era o camisa 2. Tentando desviar a trajetória. É você ligada, amigo. Era o garotinho William. Olha lá o toque. A bola tentava dominar por aí. Eu já me a deixaria o camisa meia dúzia. Você vai se ligando. Por ali o Luciano. É abre os braços e tome bola para o ataque. Lá em cima o Noia abraçou e não deu rebote. Se eu não me engano é 8 a 3. Depois que o Minhafala fizeram 2 gols. 7. Segue rolando as emoções. William. É dar um tapinha nela. Quando nesse exato momento. Aponta o centro. Fim de papo. Aqui na Belice Maranhão. É minha galera. É Filipão. A chapa esquentou. É isso aí galera top. Final de jogo aqui na Belice Mariana Santos. Vamos conversar aqui com o goleirão Luciano Dabarra. Timão Dabarra acabou aí. Não conseguiu resultado positivo. Resultado positivo. Mas veio aqui e deu show. Fez o que puderam. Luciano descreve a satisfação de jogar na Arena Santos. E fazer um grande jogo. Diga-se de passagem. Não é porque perderam. Que vai deixar de ser um grande jogo. Boa noite. Boa noite a todos. É uma satisfação grande estar aqui. Nunca tinha andado aqui. Parabéns pelo local de esporte que vocês têm. É bem chamativo. Infelizmente a vitória não veio. Eles confirmaram que vão ter um retorno. E em casa a gente sabe que é mais fácil. Então a gente está esperando o retorno deles lá. Infelizmente a vitória não veio. Mas a equipe está de parabéns. Infelizmente peguei um frango. Eu estava até comentando com a torcida ali. Que há muito tempo eu não venho falhando. Mas infelizmente aconteceu. E é disso. Acontece porque jogo. Busco a cada dia melhorar. E estamos na luta. E vai ter a volta. Ok, Luciano. Faz parte. Quem não toma esses gols frangos é o Galvão que não pega a bola. Quem está lá debaixo dos três pau está sujeito a fazer grandes defesas. Assim como está sujeito a falhar e tomar. E faz parte, faz parte. E a gente se encontra por lá no retorno. É, com fé em Deus, né? Se Deus permitir a gente está no retorno lá. E parabenizar a equipe. Uma grande equipe. Jogou muito bem. Se comportou bem. Apesar de jogar em casa. Mas eu quero parabenizar a minha equipe. A gente foi chegando e vindo logo para o campo. Bem cansado. Nessa, eu acho que 120 km. Para quem tem uma vida que nem a nossa corrida. Trabalhando o dia todo. E é isso aí. Agradecer a Deus. Infelizmente a vitória não veio. Mas a volta a gente está lá de novo. Tchau, tchau. Valeu, Luciano. Obrigadão. Esse é o Repórter Gavão. Mandando direto para o canal Baú do Altemar. Se liga com a gente, galera. Vamos conversar aqui com o jogador Bidu. Da equipe do SD Imobiliário. Bidu, a satisfação de receber o time da Barra. E fazer um jogo gasto. Diga-se de passagem. Golhando pelo placar de 7 a 3. Sobraram nas quatro linhas. Gastaram a bola. Boa noite. Boa noite, Gavão. Boa noite a todos. É um prazer receber o time de Barra do Costa. E veio com uma forte equipe. Para estar jogando com a gente aí. Mas infelizmente a gente tem um potencial muito bom também no futebol. E assim, representando a nossa cidade de São Domingos. Saímos aqui com a vitória de 7 a 3. E agradecer a todos aí que nos ajudaram também para estar aqui nessa noite aqui. E aqueles que estão nos ouvindo e assistindo também. Então agradecer a todos aí. E uma boa noite para todos. Valeu, Bidu. Valeu, Bidu. Esse é o Repórter Gavão. Mandando direto para o canal Baú do Altemar. Se inscreve com a gente, galera. Vai lá. Se inscreve com a gente. Ok? E aí? E aí? E aí? Obrigado.